Música A gente hoje tem disponível no mercado diferentes resíduos de destilaria, seja ele seco, o dry, que é o DDG, ou o wet, que é o úmido, que é esse que a gente está aqui em frente. E isso, as diferentes formas, elas derivam justamente dos diferentes processamentos dados ao milho antes de se produzir, de usar esse material para produzir etanol. Quando eu trabalho com o grão inteiro, eu tenho o DDG tradicional, que geralmente tem níveis de proteína próximos a 30% de proteína bruta. Quando eu faço o fracionamento deste material e a indústria acaba ganhando em eficiência, onde ela separa a fração mais rica em amido e da menos rica em amido, eu começo a ter possibilidade de formar outros dois produtos diferentes. E aí eu tenho o DDG alta proteína, que é derivado dessa fração que antes continha maior concentração de amido, e eu tenho o DDG alta fibra, que é justamente essa fração que continha menos amido e foi separada para otimizar o processo de fermentação e produzir etanol. Eles têm implicâncias diferentes em dietas. O alta fibra, ele tem geralmente um nível de proteína bruta um pouco mais baixo. A gente trabalha hoje aí na casa dos 18% com esse material que a gente tem aqui, 18% de proteína bruta na matéria seca, que é recorrente. E ele é basicamente um concentrado pronto, porque ele é equilibrado em proteína e em energia. Embora a proteína seja principalmente proteína não degradável no rumen. Então quando se fecha uma dieta, geralmente eu abro espaço para PDR. E aí é possível fazer essa correção. O alta proteína, ele acaba abrindo pouco espaço na formulação. E não atua de forma direta como substituto do milho. Porque a proteína é muito alta e as altas inclusões acabam excedendo muito o nível necessário de proteína bruta. Então ele acaba abrindo mais espaço para a inclusão de milho ou outros concentrados energéticos. Que não é o caso desse aqui, que pode entrar numa proporção de substituição do milho maior. E o tradicional, ele fica sempre no meio do caminho do que a gente está ponderando em relação a essas duas outras formas. Ele tem um nível de fibra menor do que esse, mas maior do que o alta proteína. E a proteína fica também no intermediário. Onde o alta proteína entrega aí na casa dos 40%. O tradicional, onde eu uso o grão inteiro para produzir o etanol e derivo esse DDG tradicional. Ele fica aí na casa dos 28%, 30% de proteína bruta. E esse de alta fibra, na casa dos 18% de proteína bruta. O DDG, quando se é utilizado ácido sulfúrico lá na indústria, ele pode ter concentração alta de enxofre. E essa alta concentração de enxofre, dependendo do nível de inclusão, pode trazer algum problema, principalmente se o animal não estiver bem adaptado. Então, é um produto de excelente qualidade, reduz concentração de amido, permanecendo com altos níveis de energia. Mas é preciso ser utilizado de forma cautelosa e não dispensa, inclusive, adaptação pelo fato de ter retirado o milho. Música Música